Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal AYED. Esse vídeo é muito diferente de todos os outros. É uma propaganda? É uma propaganda, mas de uma instituição que eu trabalho. Então, eu trabalho nesta instituição. Aqui eu sou analista de sistemas. Na verdade, eu trabalho com projetos específicos. E lá dentro eu trabalho com desenvolvimento de softwares, tecnologias e produtos. Mas o que ocorre? Aqui dentro desta organização eu também sou professor. Pouco falo sobre esse assunto. Tanto que é comum um aluno de FATEC me conhecer depois e vir para o meu canal. É raro alguém do meu canal ir até a FATEC. Então, sou professor da FATEC. A unidade que eu trabalho como professor é a Zona Leste. Aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo. O Centro Paula Sousa é uma organização que atua no estado de São Paulo. E temos mais de 300 unidades. E aí, essas mais de 300 unidades, nós temos cursos técnicos, tecnólogo. E alguns cursos extras, complementares. Aqui dentro nós temos a divisão FATEC e ETEC. FATEC, vamos começar por ETEC. Então, é o segundo grau técnico. Vamos colocar as pá dupla, as pá dupla. Então, se você tem aquele filho ali, você mora no estado de São Paulo, você tem aquele filho. Você quer dar um rumo na vida de um menino. Ou você mete ele numa ETEC, você mete ele numa escola militar. Então, é sério. E aí, vocês dão rumo pro moleque. Beleza. Não, eu já sou adulto. Moro no estado de São Paulo. Você tem a FATEC com inúmeros cursos gratuitos. Não cobramos um centavo do aluno e ainda buscamos ajudar o aluno. Para você ter uma noção, um aluno de ADS na FATEC Zona Leste, no quarto semestre, a taxa dele estar como estagiário já é altíssima. Sabe que é altíssimo? Bate os 80%. No quinto semestre, eu já não tenho aluno pra fazer TCC. Então, eu já começo a enfrentar problemas na disciplina de TCC, porque nossos alunos já estão trabalhando. E no sexto semestre, os caras já estão tudo empregados. E quando eles se formam, eles saem melhor que eu, com um salário melhor que eu, inclusive. Então, quer vir trabalhar nessa área, mora em São Paulo, não deixa de perder esses cursos da FATEC. O vestibular está aberto. Então, está aqui. Está em período de inscrição. Não é complicado. Não é um bicho de sete cabeças. Depois, nós temos os cursos. Aqui nós temos todos os cursos, desde a agroindústria, agronegócio, alimentação, a parte ali de marketing, eletrônica. Você vai encontrar todos esses cursos aí com certificado mais do que reconhecido. Além do nosso certificado ser reconhecido no MEC, lógico, e estarmos ali dentro dos padrões de ensino, no mercado de trabalho, o nosso diploma é muito reconhecido, muito mesmo, muito. Então, tem um peso muito alto. Então, aqui eu trabalho no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Sou professor aqui deste curso. E aqui nós temos todas as unidades que possuem este curso. Está fora de ordem. Eu tenho que entrar em contato com a assessoria de imprensa da minha organização para questionar esse assunto. Eu trabalho na unidade Zona Leste. Tem umas carcadas, né? As carcadas da minha própria organização. É, eu dou umas carcadas na minha própria organização. Assim como ela pode me dar umas carcadas também, se eu estiver errado. Aqui você tem os contatos da minha unidade. Ó, o seguinte, como funciona? Por que você não vai encontrar o quadro ali de disciplinas, as emendas no site? Porque cada unidade tem, para cada curso, algumas variações, né? Então, na minha unidade tem uma variação que foca o cara em redes. O cara sai um programador fantástico, um analista fantástico, que compreende de redes. Por quê? Se eu formo a pessoa neste sentido, preste atenção, ele está a um passo de virar um arquiteto. Sério. Está muito próximo. E, naturalmente, nossos sistemas que nós desenvolvemos, eles vão atuar em redes de computadores. Então, nós damos um foco ali em redes de computador na nossa grade, né? Com uma disciplina a mais do que o tradicional, que é o Laboratório de Redes, no qual eu sou professor também. Então, se você quiser ter um ensino de qualidade, quiser ter aula com Elton, é a FATEC Zona Leste. Mas ensino de qualidade, qualquer FATEC vai lhe oferecer, tá? Então, você pode entrar em contato com a unidade mais próxima de você, pedir a emenda. Então, tem a diretoria. Na diretoria, você pode simplesmente... Na diretoria, você vai falar com o nosso diretor. Olha só. Você vai conseguir falar com o diretor de imunidade. Que faculdade, que universidade no Brasil você consegue falar com o diretor? Ali, ó. Tá ok? E isso deixa os alunos felizes, porque eles vão vir ali conversar com nós ali. Então, o negócio é super transparente, tá? Diretoria administrativa. Na parte nossa de administração, mas nessa parte de infraestrutura, do prédio, tá ali em ADM. E a CAD é o nosso serviço acadêmico. Então, você pode mandar por um e-mail para o ACAD, né? De qualquer unidade nossa, que você vai ter aqui. E lá no ACAD, da unidade que você escolheu, você pede para falar, então, com o coordenador de curso do curso que você quer fazer. Ah, eu quero fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Então, beleza. Você pede lá a emenda, você pede mais detalhes sobre o curso. Eu garanto que a galera vai adorar. Lembrando, eu sou Zona Leste, hein? Eu sou Zona Leste. Se você estiver aqui próximo, quiser fazer esse curso, faça. Análise de desenvolvimento de sistemas, comércio exterior nessa unidade. Desenvolvimento de produtos plásticos, gestão de recursos humanos, empresarial, logística, polímeros. E desenvolvimento de software multiplataforma. Nós temos dois cursos aqui na área de desenvolvimento. O curso de análise de desenvolvimento, você vai ficar craque em o core ali da engenharia de software, da programação, o core disso, né? Forte nesse curso. E disciplinas que vão ali em paralelo, que é infra. Porque o cara vai desenvolver e vai projetar produtos para quê? Para rodar em computadores e infra. Então, tem esse caráter, esse curso, 100% presencial, tarde e noite. Aqui, ó, desenvolvimento multiplataforma. São vários assuntos modernos na área de desenvolvimento de softwares para múltiplas plataformas. É um pouco mais diluído o conteúdo, né? Em várias disciplinas e várias tecnologias. E, adivinha, esse curso aqui, ele é parte presencial e parte não presencial. Então, se você tem problema aí, ó, de tempo, é uma boa solução para você, tá? Não vou negar, não. Ali nós temos gestão empresarial EAD. Então, nós temos a possibilidade também de gestão empresarial EAD. E aqui, como chegar. Fatex Zona Leste é muito fácil de chegar. Então, todas as nossas unidades, você vai ter esse quadrinho de como chegar. Na verdade, todas as nossas unidades, você vai encontrar essas informações, os cursos e como chegar. No caso da Fatex Zona Leste, nós somos muito próximos ali do metrô Artur Alvim. Então, é coisa de 20 minutos da Sé, você está ali, 20 minutos, estou exagerando, 30 minutos. Vamos colocar isso na pele das hipóteses, horário de pico, 30 minutos da Sé, você chega na Artur Alvim, sim, senhor. Quando você chegar na Artur Alvim, você tem vários ônibus que passam nessa guia de aia. Vários, tá? Vários. Então, tem sempre ônibus saindo, sempre ônibus saindo, tá? E, quando você entra nessa guia de aia, você tem um corredor de ônibus. Em 10 minutos, você sai do metrô Artur Alvim, você já está na Fatex Zona Leste. É muito próximo. Clique no mapa que você vai ver. E tem corredor de ônibus por horário de pico, no Para. Então, nossos alunos têm, como posso dizer assim, meios de acesso ali facilitado para chegar até a nossa unidade. E, da mesma forma, nessa mesma avenida, passam vários ônibus que vão para esse metrô Artur Alvim. Ok? Super tranquilo chegar lá, super tranquilo sair de lá. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de sair formado. Não vou negar, porque nós ensinamos, cara. Nós ensinamos. Nós não saímos assim, dando currículo. Por isso que o nosso currículo, ele é mais do que aceito pelas empresas e pelas organizações. Chegou lá com carimbo de Fatex Zona Leste. Todo mundo sabe. É um serviço sério. Ok? Principalmente na minha unidade. Beleza? Vamos lá, gente. O processo de inscrição está aberto. Espero um dia ver um aluno aí que vai virar para mim e vai falar assim, Professor, eu assisti antes o AED Online e depois eu me matriculei na Fatex Zona Leste. Obrigado.